Os participantes da nossa discussão de hoje foi o doutor Bortolotto, a doutora Frida, a Yara do Sims e a Yara da Fundação Novartis. Nós concordamos com todos os temas que estão em andamento no grupo de prevenção, mas nós resolvemos dar alguns destaques para a importância da sustentabilidade, mensuração dos impactos e parcerias bem definidas com clareza nas grandes entregas, que de alguma maneira ele permeava todas as atividades que estavam sendo propostas e que estão em consonância com tudo o que foi comentado anteriormente. Alguns pontos de atenção é a capacitação de todos os envolvidos, aqui profissionais de saúde em geral, família, comunidade, produtores que vêm muito de encontro com produtores, por exemplo, dos regionais, os que fomentam a produção das regiões, micro-regiões, gestores, dentre outros, bem como estratégias bem definidas e aqui envolvendo a jornada da saúde, normalmente a gente fala da jornada da doença, do paciente, com monitoramento e mensuração da implementação e seus impactos, o uso da tecnologia sempre que possível para integrar e também para interagir, alinhamento estratégico com parceiros, muito inspirados pelas discussões que nós tivemos no início da manhã e principalmente perenidade e inclusão em políticas públicas, em planos de metas. E como próximos passos, também muito coincidente com tudo o que foi dito, ênfase em crianças e adolescentes e trouxemos aqui à tona alguns programas que já estão em andamento, outros que podem ser ainda reforçados, como o programa de saúde na escola e o uso da tecnologia e da interoperabilidade, como vários exemplos que nós já também temos em andamento, mas aqui sob o olhar que pode ser tanto da prevenção antes da pessoa ter doença, como também da prevenção que a pessoa não complique com a doença e dessa forma que tenha verdadeiramente a prevenção de taxas de maior imortalidade precoce. Então acho que era isso que o grupo queria trazer.